Eita! De ponto! De ponto! Bora lá, Lívia! Vamos falar! Estrela 4 O primeiro de outubro 2 E Arujá 2 Então nós ganhamos 3, 4, 5, 6, 7 Essa é a anônima partida Eu acho que eu errei aí Boa! Vamos, Feio! Amor, para lá São Paulo do Lívia vai andar um pouco Fez um potebol, fez um potebol Vamos lá, Fernandinho Deixa eu puxar os potebol pra vocês, né, meus amigos? Aqui o bom que tem uma tomadinha do lado Tem uma pancadona boa Tem uma pancada aqui pra gente Que vai fazer a cenragem Show de bola Vem, vem, neném! Não, não Vem, neném! Arlindo! Obrigada, Arlindo! Por pedir, obrigado por compartilhar a live Vamos, Feio! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui é assim, é o último jogo, quem ganhar é o carro-chefe, hein? Vamos lá. Isso aqui é o jogo decisivo. É, é, filha, já voltou de um passeio e eu estou aqui ainda. Olha, são nove jogos, Maíra, esse é o último. Boa, João! Vai, Paulinha, para, 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 para. Boa, boa! Bora, João! Boa, João! Boa, João! é forte, é forte, sai da minha encostou, hein rapaz, se você pegar a luz, tira amiguito, não talvez, se pareça Vamos, Fê! Vamos, João! Pega o Rafa. Pega o tiro lá em baixo. Vamos, Fê! Vamos, moleque! Vamos, Fê! 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 Vamos, Fernandinho! Vamos, Fernandinho! Vamos! Vamos, Fernandinho! Vamos! Vamos, Fernandinho! Vamos, Fernandinho! Vamos, Fernandinho! Bruno, boa tarde, Bruno. Aí, é como sempre, chegando a live, já compartilhando, ela sempre arrasa. Seu Zé, Rafa, seu Zé, seu Zé falou que vai estragar a festinha, mas trabalha com calma. Seu Zé no Rafa, preparou, apontou, só teve missão de bola. Aquela viradinha que você fez naquela hora. Não, é melhor, o jogo é por aqui, ó. Por aqui. Bora, Ju! Homem, tem certeza que o jogo é por aí? Ah, tava jogada sozinha, Ju! Lembra que aqui já é por aqui, tem um bar por aqui. Mas cada um... Como que ele vai empurrar essas duas bolas? Não sei o que fazer aqui, eu sei. Mas a gente vai dar pra ir por ali. Fê? Não faz assim. Não faz assim. Não faz assim, mãe. É o jogo certo, Fê. É assim, mãe. Tem que abrir, ó. Tem que abrir, ó. Tem que abrir, ó. Tem que abrir. Tem que abrir, se ficasse na bala. Tem que tirar as duas. A bola tá aí com essas duas, pra trocar ela. Puta! Aí não vai ter espaço, Ju. Tem que pegar a bola aqui, ó. Abra a bola. Tem que pegar a bola aqui, ó. Abra a bola. Tem que pegar a bola. Não é, Fê? O problema é a bola branca. Oi? No meio, dá uma... Lavando a bola no meio, aí. Não teria a bola. Nós temos quantas bochas? Uma? Aqui, se você pega a mão, não faz, tá? Vai direto aqui, ó. Melhor. Conseguindo voltar. Ai, gente. Ai, vamos jogar mais fácil. Ai, João! Ai, primeiro! Vai deixar aí, já são seis. É isso? Ai, gente, ele é por cima do gasto de são. Não. Ai, João! Três bolas vermelhas aqui. Tem três bolas... Duas bolas vermelhas encostadinhas aqui. Três bolas vermelhas aqui. Ah, dá licença. Já pega uma bola vermelha pra chocar. Eu estranhei ele com a bola vermelha, eu vi... Não, eu fui ver lá, que eu tô olhando aqui na... Eu vi ele com a bola vermelha. Na hora que ele tava assim, eu vi o vermelho no braço dele. Estranhei aí, Oxi. Oxi. Assim fica mais difícil, mais fácil. Mais difícil pra nós, cara. Calma. Mas nós devemos tirar alguma coisa de ficar. Então, eu passei em primeiro. Então, com seis, aí fica dezoito. Oxi. A catorce. A catorce. A catorce. A catorce. A catorce. Pessoal. Olha um monte de bola aqui vermelha, cara. Com a bola vermelha na tua mão. Aí. É. O que aconteceu aí? É caute mesmo. Poxa! Poxa! Quando ele joga o meu é como essa bola. Porra! Essa bola que foi boa então eu não erro. É. Poxa. Ele tem mais lindas bolas. Fiz bem com a bola dele, fez até o ponto. Agora o seu cérebro. Pronto, aí fica fácil, né? Ah, zero para outro ponto. Bora, bora, bora! Tchau, tchau. Marilão, mas... Eu sei o que acontece, Sérgio, mas tem duas bochas vermelhas já no ponto. A gente sabe o que acontece. Poxa. Eu estou falando direito, moço. Não sei se o senhor não está vendo. Está vendo bem, né? Mas a filmagem está boa. Bora, Fê! Bora, Fê! Bora, Fê! Bora, Fê! Vai, Fê! Bora, Fê! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL